Nós estamos na IN24, o que é considerado o maior evento de reabilitação oral da América Latina. Hoje falando de Sistex. Quando se fala de Sistex, a gente fala de implantodontia. Os implantes fazem parte desse negócio de uma maneira muito forte. E a doutora Flávia, que é a CEO da Sistex, vai nos contar, nos reencontrando novamente. Como é que é para você participar desse evento? Carlos, obrigada mais uma vez. Um prazer estar com você. Estar participando do IN24 realmente é muito compensador. Nós já participamos desde 2007, nesse congresso que é muito focado na área de implantes. É o maior congresso da América Latina. E a gente vem aumentando a nossa participação, junto com os clientes, parceiros, novos clientes, que nos indicam pela Sistex ser hoje a fábrica com o melhor custo-benefício do mercado nacional. É muito legal esse negócio de custo-benefício, porque você alinha com isso o aspecto científico que você tem aqui. Você tem o Sistex científico aqui. Eu queria que você me contasse. Então, nós organizamos o Sistex científico dentro do estande da Sistex. Nós trouxemos nomes de peso da odontologia, professores que agregam realmente com conteúdos que engrandecem a vida clínica do profissional. E é muito legal estar aqui com eles, interagindo. O estande está sempre lotado. Quem não conhece ainda, é um convite para vocês virem aqui no nosso estande e participar do Sistex científico. Agora, doutora Flávia, você tem lançamentos aqui. Eu queria que você me falasse dele. Então, nós estamos com o kit de cirurgia guiada, com a linha digital. E eu também gosto muito de abordar sempre o nosso kit protético, que ele é um grande diferencial. Ele tem nove casulos para personalização do transmucoso. E isso facilita muito a vida clínica do protesista. Porque ele consegue, com um unhão de pique e uma resina flow, ele já faz a fotopolimerização nos próprios casulos do kit. E isso facilita muito. Agora, você tem uma publicação científica que fez uma conotação importante para o seu produto. Muito importante. Nós tivemos uma publicação numa revista suíça de altíssimo impacto, que diz do tempo de ósseo integração dos nossos implantes. Então, nós temos hoje 45 dias comprovados cientificamente que você pode colocar em função. Logicamente que, desde que exista também uma biologia associada, um bom travamento, uma boa qualidade óssea. Mas a tecnologia dos implantes, ela te permite colocar em função em 45 dias. Por isso que eu sempre abordo que você ter uma tecnologia como esta, uma superfície homogênea, alumínio free, sendo o implante mais benéfico. E ainda que você possa colocar com função em menos tempo, que é o que os cirurgiões dentistas buscam hoje, com esse custo-benefício que a Sistex oferece, realmente é um grande diferencial no mercado nacional. Agora, importante a gente entender que a Sistex tem tido um crescimento ordenado, não é isso? Sim, seguimos crescendo com as aberturas das filiais. Agora, estamos inaugurando a nossa filial de São Paulo. Ampliamos parcerias comerciais, parcerias científicas com instituições muito importantes aqui no Estado. Então, continuamos firmes nos nossos projetos. Agora, dentre esses projetos, tem a anexação de novos produtos, de novas marcas aqui dentro da Sistema. Nós distribuímos outros produtos, além dos produtos que nós fabricamos, nós distribuímos produtos da linha regenerativa, da empresa Regener Biomateriais, que são produtos suíços sintetizados no Brasil. Então, o osso, que é uma hidroxapatita sintética, ele realmente é um produto extremamente diferenciado, porque ele devolve o osso do próprio paciente. Então, você não vai travar o implante em um osso que foi depositado e que permanece anos na boca do paciente. Você vai colocar o osso da Regener, depois de seis a oito meses, você vai devolver o osso do próprio paciente novamente e ao fazer a perfuração do implante dentário, você vai ter muita vascularização e muito sangramento. Então, realmente é um produto único que nós temos na nossa cadeia de distribuição nacional e que poder proporcionar isso para os pacientes realmente é um presente para o mundo. Eu sempre digo isso desses produtos da linha de regeneração. E também nós temos distribuído as membranas da Regener, que é um padrão ouro com um facilitador muito grande de manipulação, uma membrana permeável, uma membrana que permite sutura. E essa membrana, ela tem o tempo de estabilidade na versão de 1 milímetro de 30 até 60 dias e na versão de 2 milímetros de 120 dias. Então, a gente soube um pouco mais desta empresa que cresce a cada ano, cada vez que eu venho aqui, ela cresce mais com novidades, tecnologias e eu agradeço muito a doutora Flávia por ter me atendido, tá bom? Eu que agradeço. Aos cirurgiões dentistas que ainda não conhecem a Sistex, sejam bem-vindos e aos nossos parceiros e usuários da marca, o nosso muito obrigada. E a gente continua aqui. Até já. E a gente continua aqui.